Gratidão, gratidão universo, gratidão, gratidão meu Deus, gratidão meus mentores de luz, espíritos de luz, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, meus lindos, minhas lindas, prazer ter vocês comigo aqui. Hoje com um ritual muito fácil para você se livrar de magia negra, demanda, quebra de feitiço, olho grande, inveja. Pra quem tem vícios na família aí, né, vícios de drogas, né, até os vícios de bebida, pra proteção espiritual, pra desmanchar macumba, gente, pra desmanchar feitiço. Até o seu companheiro, sua companheira que foi influenciado por esse tipo de energia maligna, hoje nós vamos estar ensinando aqui como reverter essa situação, ok? O que é que nós vamos precisar, Azuri? Nós vamos precisar de casca de alho. Dá pra vocês verem aqui, né, casca de alho. E vamos precisar de um papel branco com nomes das pessoas que vocês querem proteção. Por exemplo, desculpa, o seu, de mais alguém, do teu marido, do teu companheiro, do seu filho, né, das pessoas que realmente precisam, que foi acometido, você desconfia que foi acometido de obras de bruxaria, de macumbaria, né, você pode colocar mais de um nome no papel, pode colocar. Você vai pegar o papel e vai colocar no meio dessa palha de alho, tá? Isso aqui, gente, foi ensinado por pessoas lá antigas, né, o pessoal não tinha muito acesso, né, mas eles tinham uma coisa, assim, de muito bom, que era a fé, que era o princípio de todas as coisas, né? Então, você vai colocar, né, o papel com o nome das pessoas, né, que você precisa que sejam protegidas e que sejam revertidas esse quadro. Você vai pegar sal, pode, se você não tiver sal grosso, pode ser sal de cozinha, tá? Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar nessa palha com alho, entendeu? Tá bem explicadinho, né, gente? Bota, coloca os nomes dentro da palha de alho, sal, e você vai deixar isso aqui num lugar, pode ser debaixo da sua cama, uma gaveta, num lugar que você acha que as pessoas não vão vir. Você deixa por mais, por no mínimo, 24 horas. Quem puder deixar por 7 dias, perfeito, tá? Mas no mínimo, 24 horas. Quando terminar 24 horas ou 7 dias, você vai pegar, vai tirar o nome, jogar ele fora, tá? Pra ninguém ter acesso. E você vai pegar esse alho e esse sal e você vai jogar, vai colocar, jogar não, tá? Vai colocar nos pés de uma árvore ou num jardim, coloca ali bem escudidinho, no pé de uma árvore, entendeu? Pra as energias ali, elas serem filtradas. Ok? Gente, é muito fácil, não deixe de fazer. E vou falar uma coisa pra vocês. Antes de fazer qualquer ritual, qualquer simpatia, qualquer ritual, higienize as mãos. Lave bem as mãos com álcool, com água e logo após o álcool, higienize as mãos, tá? Pode ser com álcool gel, álcool normal, depois de lavada, pra você fazer um ritual. Mas por que, Zuri? Porque você precisa estar realmente com as mãos limpas. E com a mente... Deixa eu só falar uma coisa pra você. Nunca faça nada, gente, com ódio, com o pensamento de ódio no coração. Porque existe a lei do retorno, tá? Se você sabe que alguém fez uma maldade com você, como é que você vai fazer? Você vai colocar dentro da tua mente. Eu perdoo essa pessoa que fez mal pra mim. Mas aqui eu estou fazendo pra que realmente seja desfeito essa obra de bruxaria, de macumbaria. De feitiço, de magia negra, tá? E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Tendo o ovo que eu passei pra vocês, gente, essa também é muito boa. Você pegar o ovo de galinha, caipira, ou de grande, passar pelo corpo nas dores, né? Em todo o corpo. E quebrar ela no vaso sanitário, quebrar o ovo e deixar lá. E logo após rezar um Pai Nosso. Isso é muito bom. São simpatias, são rituais muito válidos pra vocês. Então eu espero que vocês aproveitem. Curta aí o canal, se inscreva. E eu vou estar passando hoje ainda, se der tempo, um outro ritual aí. Meus amores, beijos de luz pra vocês. Brigadu! Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.